Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, hoje é sábado, eu estou em casa, eu levantei cedo para cuidar das minhas plantas, mas tem tanta coisa legal aqui que eu vou mostrar para vocês um pouco delas, tá bom? Em especial hoje, eu quero mostrar, hoje não, nesse vídeo, quero mostrar duas coisiquita bonita para vocês. Olha, eu vou uma por uma, que é para não causar muito... Ah, é como frenesi, vamos falar assim. A primeira plantinha que eu quero mostrar para vocês é esta daqui. Olha isso aqui. Gente, olha lá, mostrando aqui e vou falando para vocês. Esse daqui é o Ancidium nanum, tá? Parece que ele também já foi descrito como Trichocentricocentrum nanum, tá? É o que eu sei dele. Quando eu comprei essa plantinha, na realidade, quando eu vi, eu nem imaginei que fosse um Ancidium, mas eu fiquei tão encantada com esse vegetal dele, que eu falei, caraca, eu preciso ter essa planta em casa. E vou falar um negócio para vocês, pasmem, ela já está comigo desde 2018. 2018. E só agora floresceu, acredita? Não era uma mudinha, era uma planta adulta, mas ela demorou esse tempo todo para se adaptar aqui no meu cultivo, né? Então agora a gente vai conversar sobre isso. Então, dá para ver? Aqui o tamaniquito das florzinhas, ó. Tem duas hastes. Muito legal. O que acontece? Essa planta, ela é amazônica, tá? Ela gosta de calor. O ideal é que ela vegetre entre temperaturas de 25 a 30 graus. Então, é óbvio que vir aqui para a minha casa, onde a gente tem um inverno tão rigoroso, não faz bem para ela, tá? Não é o ambiente ideal que essa planta, para que essa planta vegete. Então, acredito que foi por isso que ela demorou tanto tempo assim para, como é que se diz? Para se adaptar e conseguir florescer aqui em casa, ok? O que que acontece? Por ela ser amazônica, deixa eu mudar aqui, ela gosta muito de, a temperatura dela, para ela tem que ser muito alta, e a umidade relativa do ar, altíssima também, né, gente? Uma planta amazônica, não tem jeito, tá? Mas o sombreamento para o cultivo dela é de 80%. Pode ver, ó, que como aqui em casa ficou muito mais claro depois da reforma, olha que interessante, ela tem esses mesmos mecanismos que a gente encontra em algumas encíclias, nas chilerianas, de dar essa avermelhada na folha quando ela tem excesso de luz, tá? Então, desde que eu fiz a mudança no orquidário, que ficou mais iluminado, olha como ela ficou mais marronzinha, isso não é queimado, é ela que gerou essas cores no vegetal, ok? É uma planta epífita, e olha que interessante, vocês estão reparando que ela não tem pseudobubos? É isso mesmo, gente, é como se ela fosse uma moitinha, ela não tem pseudobubos. Então, obviamente, sabendo que ela gosta de calor e que ela vem da Amazônia, a umidade relativa do ar para o cultivo dessa planta tem que ser muito alta. Percebem que já tem uns buraquinhos aqui, ó, aqui, ó, dá para ver, tá vendo? O que que acontece? A falta de umidade faz com que essa planta perca as folhas facilmente, então você tem que ter muito, muito cuidado no cultivo dela. Ela, aqui em casa, ela só deu um brotinho por ano, não deu mais do que isso, talvez até pela falta de ambiente ideal para que ela vegete, ok? Mas, esse ano, ai, ela, ai, eu quero mostrar a flor. Eu fiquei tão feliz quando encontrei a floração. E ela já está florida há umas duas semanas, tá? Umas duas semanas. Ela recebe regas praticamente diárias aqui em casa, ela fica num local um pouco mais sombreado, mais ela está perto de bicos da irrigação, para que ela receba essa rega. Eu sabia que ela gostava de mais umidade, o medo de colocar num vaso, porque é uma planta de raízes finas, então a gente tem que sempre ter esse cuidado, mas eu pus esse pedacinho de peroba, substrato, só de mix, mix de pinos com carvão, mais nada, adubação rinitzo, é isso que eu fiz aqui. Então, o que que acontece? Corri o risco da planta não gostar, porque eu coloquei no vazinho, tá? Mas era o único jeito de eu proporcionar a umidade que essa planta precisa para sobreviver. Ainda assim, dá para perceber que o cultivo não foi ideal, não foi o mais, o que ela mais precisava, mas eu consegui atingir a floração, ok? O que que acontece? Você tem que ter um pouco de cuidado com pragas com essa planta, porque ela fica muito tempo molhada, tá? A gente não tem a umidade relativa do ar aqui em São Paulo, aqui em São Roque, que tem na Amazônia. Então, a gente acaba, vamos dizer, molhando mais vezes, ok? E quando você molha uma planta mais vezes, você tem que ter cuidado com pragas e com fungos. Como eu já disse para vocês, aqui em casa eu não tenho problemas de doença, mas essa umidade não tão boa que eu não consegui que eu gerei para ela, não foi a umidade ideal, fez com que ela perdesse essas duas folhinhas, tá vendo? Não foi legal para ela isso. Adubação normal de rimitsu, flor lindinha. Se você for pesquisar sobre essa planta, você vai ver que fala que ela floresce na primavera, mas ela já está florida há duas semanas aqui em casa, a gente ainda não está na primavera. Então, aqui em casa, às vezes as plantas têm uns delay, às vezes vêm antes, às vezes está todo mundo postando lá, tal planta floriva, a minha nem deu botão ainda, mas está aqui o resultado. Se você gosta de mini orquídeas, pequenas orquídeas, essa daqui é um lindo exemplo, lindo exemplo, é o Oncidium Nanum. Tem um perfume cítrico, do jeito que eu gosto, mas muito fraquinho, muito fraquinho, só você, bem de pertinho para você sentir, tá? Então, essa é a primeira plantinha de hoje. Essa daqui é um dos meus xodóis, tá? Vamos lá? Eu chamo essa planta de Microteranges ariotiana, tá? Mas ela já foi chamada de Chamaerantes ariotiana e também parece que já foi Mistacidium ariotiana. Gente, dá uma olhada nisso. Tem mais haste floral aqui, estão vendo? Olha que coisinha mais incrível. Estão vendo as florzinhas abertas, gente? Olha que incrível. Essa planta, ela é nativa do leste da África, de uma ilha chamada Comores, tá? Também é uma planta que vegeta em temperaturas altas, ela não gosta de frio, também entre 25 e 30 graus, nada de frio. Então, quer dizer, realmente é complicado trazer para o meu ambiente por causa do intenso frio do inverno, mas graças a Deus ela já está comigo desde 2018. Comprei pequenininha aqui, olha que coisa linda, tá? Essa planta, ela é epífita, tá? Por isso que ela está num cachepozinho com mix de pinos, aqui bonitinho, do jeito que ela, vamos dizer que é melhor para ela. Mas não sei se vocês repararam, ela é uma planta monopodial. A quê? Ela é uma prima das vandas, é isso mesmo, prima das vandinhas. Então, o que que acontece? Porque que é muito interessante a gente saber de onde vieram as plantas. Então, eu já falei que ela veio do leste da África, quentíssimo, ok? Ela habita em florestas úmidas, tá? E que ela é prima da vanda. Então, quer dizer, ela tem que ter muita umidade do ar também, certo? Tem que receber regas frequentes, tá? E ao mesmo tempo, você tem que ter cuidado que é uma planta muito sensível. Não pode deixar a bichinha melar. Ela vai morrer com muita facilidade, entendeu? As florzinhas delas são minúsculas. Deixa eu ver aqui. O que que é melhor para vocês enxergarem. Deixa eu pôr as costas. Dessa daqui, para ver se melhora. Florzinhas minúsculas. E tem um detalhe, ela não gosta de vento, viu? Pegou muito vento nessa planta aqui, ela não gosta, ela dá uma desbeiçada, ela não curte, não é o que ela gosta. Então, o que que você tem que fazer para cultivar essa planta? 70% a 80% de luminosidade. Praticamente a mesma. Por que que eu trouxe essas duas plantas? Olha que interessante. São plantas de países, de continentes diferentes. O nosso uncidium nanum é aqui brasileiro, é da Amazônia. enquanto a microteranges é africana, ok? Mas as duas gostam de vegetar entre 25 e 30 graus de temperatura, quer dizer, não gostam de frio. As duas precisam de muita umidade para que o cultivo dê certo, ok? E as duas tem que vegetar entre 70 e 80% de luminosidade. Nas duas plantas, se pegar o sol direto aqui, você vai perder suas plantas. Elas queimam mesmo. Não pode. Essa planta aqui, o ideal é que no inverno, ela tenha um mini estresse hídrico. Mini. Não é aqueles negócios assim, muito fortes. Por que? No inverno, ela está gerando as hastes florais. Se você... Olha aqui a haste sem abrir, está vendo? Se você ficar jogando muita água aqui, você vai perder a floração. É muito fácil que ela aborte, ok? Então, a microteranges, microteranges, ariotiana, lindinha, lindinha. Eu estou muito feliz com essas duas. Oncidium nanum, amazônica. Microteranges, microteranges, uma planta africana da ilha de Comores. Plantas lindas, pequenas, para você que tem pouco espaço. Se você não tem muita luminosidade, sacou? Com 70%, 80% de luz indireta, você cultiva esse tipo de planta. Eu diria que até numa varanda de apartamento é possível cultivá-las, tá? Então, para você que fica falando, ah, eu não tenho orquídea porque eu não tenho muita luz. São duas plantas que você pode cultivar sim num apartamento, numa varanda mais reservada com luz indireta, tá? Não pode ser na sombra. Que florescem praticamente na mesma época e que tem as mesmas características. Você só tem que lembrar que você tem que proteger essas duas plantinhas do frio, ok? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gosto, o quanto eu amo essas duas plantas. Cultivo as duas num mix de pinos. Essa no vazinho de barro, porque ela é amazônica e eu achei que eu tinha que dar mais tempo de umidade pra ela e essa daqui no cachepô, porque ela tem que, ela gosta de receber mais água, mas ela precisa secar, então ela tá no cachepô vazado. Oncidium nanum e microteranges radioariotiana. Pra vocês, duas plantas lindas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e tem mais coisas aqui, eu vou ver se eu faço mais vídeos pra vocês. Um beijinho, tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho